Porque quando você entende que prioridade é o que vem primeiro, automaticamente você não abre mão mais do que é prioridade para você. E para você chegar lá no seu objetivo, para você chegar lá no seu sonho, já que prioridade é o que vem primeiro, a minha pergunta para você é, quem vem primeiro? Se prioridade é o que vem primeiro, agora a gente precisa definir quem é a prioridade. A gente precisa definir quem é a prioridade. Porque a partir do momento que a gente define quem é a prioridade, automaticamente a gente abre mão daquilo que não é prioritário. A gente abre mão do que não é prioridade. Exato. Eu sou a prioridade. Eu venho primeiro. Lembra quando você vai, você entrou no avião, que o comandante lá fala para você, quando caiu o suporte aí de oxigênio, você coloca primeiro e você, prioridade vem primeiro. Porque a partir do momento que você se cuida, você cuida do outro. A partir do momento que você se cuida, você tem a possibilidade de cuidar do outro. Prioridade vem primeiro. Quem vem primeiro? Eu venho primeiro. Eu cuido de mim para que eu possa ter condições de cuidar do outro. Eu busco conhecimento para que eu tenha condição de ensinar o outro. Eu me preparo, eu me capacito, eu me qualifico, eu me fortaleço. Eu olho para aquele espelho e falo, está ali alguém de valor. Está ali alguém que merece respeito. Prioridade é você. A prioridade é você. E quando você se trata como prioridade, presta atenção nisso, é poderoso. Isso é importante na aula de hoje. Quando você se trata como prioridade, o teu sonho vem primeiro. Eu sou eu também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.